Ontem teve decisão no futebol de Alagoas, após dois jogos, um empate e uma vitória do Asa por 1 a 0, o campeonato alagoano chegou ao seu jogo final. Antes, o torcedor do Asa fez muita festa no estádio municipal de Arapiraca. Público de 12 mil pessoas, 68 mil reais de renda. O estádio municipal de Arapiraca se vestiu de preto e branco para a festa da decisão entre Asa e CSA. O temporal, que caiu minutos antes do início da partida, incendiou ainda mais a torcida, que ensaiou a dança da chuva. Tudo para abençoar o bom futebol. Quem não conseguiu entrar no estádio, deu um jeitinho para não perder um lance sequer. Foi uma tarde de respeito às diferenças. O torcedor pôde demonstrar a sua preferência sem medo. Os arapiraquenses levantaram a bandeira da paz. Entre os torcedores, adolescentes, crianças e um convidado ilustre, o goleiro Dida da seleção brasileira. Dida nasceu em Lagoa da Canoa e começou a carreira jogando pelo Cruzeiro de Arapiraca. Pela primeira vez, ele assistiu a uma decisão na cidade que o revelou para o futebol. Dá para adivinhar para quem ele estava torcendo? Eu estou aqui torcendo pelo Asa, eu acho que eu respeito bastante todas as equipes aqui de Alagoa, joguei no Cruzeiro. Mas hoje, como o Asa faz do interior, eu moro aqui próximo na Lagoa da Canoa, hoje estou como torcedor do Asa. Estou realmente emocionado, acho que é a primeira vez que eu venho a campo, venho participar de uma final extra, fora campo. E eu estou bastante emocionado com tudo que está acontecendo, pela recepção que eu tive aqui, depois de muitos anos, que eu comecei aqui a minha carreira. Então estou feliz por isso. Para ganhar o campeonato, o CSA precisava vencer por diferença de dois gols. Já o Asa podia vencer, empatar e até mesmo perder por um gol. Vamos ver como foi o jogo no Municipal. Tudo pronto, vai começando o jogo entre CSA e Asa. É a decisão do Campeonato Alagoa em 2001. Galera presente em grande número, estádio Municipal em Arapiraca. Arremesso cobrado, bola sobrou com o Souza. Fala com o Ítalo, faz a finta, vai ao fundo, preparou, ajeitou, cruzou com perigo. Sai e afasta Luiz Carlos. O primeiro bom momento do jogo. Está aí a falta para o Ciência. Bruno lançou, Sandro. A chance é boa, bateu cruzado. Marcão. E aí está o árbitro Álvaro Azeredo Coelhas, de Minas Gerais, expulsando o zagueiro Fabinho. Ele cometeu falta. O jogador do Asa, o árbitro, viu e vai expulsando. Magrão conversa ali, mas não tem jeito. Está expulso o Fabinho, o CSA com menos um em campo. Para quem precisa vencer, a situação fica mais complicada para o CSA. Magrão para a grande área, agora passa, vai direto para a linha de fundo. Escanteio com o Bruno Alves. Levantou, tocou o Sandro de cabeça. Marcão faz uma grande defesa. Olha só a defesa, o lance, o Marcão foi lá, deu um tapa na bola e afastou. Está aí o Ítalo, fintou dois jogadores do CSA. Lançou na ponta, jogada com o Denilson, fintou mais um, que foi o Erivaldo. Preparou, ajeitou, bateu, defendeu Luiz Carlos. E a bola vai sobrando ali com o Soares, ele bate direto para fora. E o Asa quer jogo, olha o Souza, fintou o Erivaldo pela ponta esquerda. Ele vai cruzar, está na grande área, tocou, chegou o Denilson. Gol do Asa. Denilson, a marca da fera. O Souza cruzou, Denilson tocou no canto esquerdo. Sem chance para Luiz Carlos. Agora um para o Asa, zero para o CSA. A galera faz a festa em Arapiraca. E o CSA desce com o perigo. Sandro bateu, bateu na zaga, vai sobrando com o Marcão, que saiu arrojado para defender. Jogada foi boa do Sandro Oliveira. Ele bateu, mas tocou no Jaelson e amorteceu para o Marcão defender. Bora com o Denilson, abriu espaço para o Marcelinho. A chance é boa, dispara, defende Luiz Carlos. Sobrou com o Inter, chutou cruzado, mas vai direto para fora. Olha só que bola do Marcelinho, defesa bonita do Luiz Carlos. Magrão na falta, chegou Cristiano. Gol do CSA. Cristiano empata o jogo no Municipal. Agora um para o Asa, um também para o CSA. Galera azulina presente, mas em pequeno número. Está aí a bola com o Mazinho, perdeu a chance. Olha a bola sobrando com o Denilson, sai Luiz Carlos. Ela sobra com o Souza, fintou, foi seguro pelo goleiro. E está aí o Alvaro Azeira do Coelhas, aplicando o cartão amarelo. Torcedora ficou observando, é porque tem gente em tudo que é lugar no Municipal. Olha, Sanz para o Asa. Soares tocou no canto. Gol do Asa. Soares batendo falta com categoria, faz a festa. Agora dois para o Asa, um para o CSA. Enlouquece o torcedor no Municipal. E o árbitro expulsa o Souza do Asa, expulsa o Fabinho Silva do CSA, também o Jânio. A falta para o Magrão dispara. Fantástico! O Marcão faz uma grande e monumental defesa. Olha só, se esticou todo o Marcão. E a galera festejou tal como se fosse um gol. O árbitro vai encerrar o jogo. A pita! Final de jogo do Municipal. Asa 2, um para o CSA. Com esse resultado, o Asa é bicampeão alagoano. E aí E aí E aí